A maioria das pessoas está em busca de segurança. A gente compra segurança, a gente se expõe a argumentos que de alguma maneira tentam nos vender segurança. Seja o argumento mais explícito do banco, da seguradora, do trabalho, da carteira assinada. Seja a segurança emocional, a segurança de investir ou não numa relação que pode lhe gerar a sensação de que vai tudo dar certo. A sensação de controle, a sensação de que eu posso, de alguma maneira, se eu seguir a minha cartilha de previsibilidade, eu posso, de alguma maneira, ser recompensado com a segurança de que os meus atos previsíveis naturalmente refletirão naquilo que eu espero que seja. E assim me sentirei confortavelmente caminhando em uma relação, em um trabalho, em o que quer que seja. A gente está buscando segurança, a gente constrói a nossa espiritualidade, muitas vezes, sobre essa sensação, esse sentimento, a explicação. Eu vejo muita gente falar, olha, eu assumi determinada filosofia espiritual, determinada religião, porque me parece que ela traz as explicações mais lógicas e coerentes e assim. Eu me sinto seguro. Nada de errado. Natural que assim seja. Mas eu quero hoje questionar aqui no Insight até que ponto você tem razão para se sentir seguro. Esse corpo, que a gente chama de nosso, que é nosso instrumento de interatividade e vida nesse planeta, está exposto a enormes inseguranças. Eu estou aqui falando contigo e qualquer veia pode interromper, qualquer... meu coração pode parar de bater, qualquer coisa que eu não sei de bilhões de processos que estão acontecendo na minha interioridade, podem simplesmente interromper esse fluxo e como um eletrodoméstico desligado da tomada, eu simplesmente caio para o lado. Isso pode acontecer com qualquer um. O nosso planeta girando no espaço desconhecido, afinal de contas, o que o homem conhece do espaço? A gente conhece um pouco sobre a nossa galáxia, um pouco. A gente descobriu agora que existem outras, que existem outros universos. A gente está começando a falar sobre muitos paralelos, a teoria das cordas. Já há alguns anos vem despertado enorme curiosidade nas pessoas. A gente começou a falar sobre a nossa percepção em relação ao tempo e questionar até que ponto o tempo é aquilo que eu experimento, é aquilo que eu vejo, até que ponto é real. E aquelas questões que antes povoavam a mente de filósofos, como Sócrates, como Platão e como tantos outros, hoje, continuam. Talvez com algumas explicações um pouco mais científicas e um pouco mais conectadas com a nossa era pós-moderna, mas, essencialmente, as razões para que a gente se sinta inseguro permanecem. Às vezes, saem as notícias de que um asteroide vai se chocar com o planeta Terra, ou de que o mundo vai acabar, e isso demonstra a latência desse sentimento que todos nós alimentamos em graus diferentes, mas diante da realidade de que não há controle. Eu posso ter bastante conhecimento sobre ciência, sobre filosofia, sobre teologia, sobre sociologia, eu posso conhecer todos os livros, eu posso saber todos os mistérios por trás das jogadas políticas, eu posso saber quem de fato manda no mundo, eu posso ter o controle sobre todas as coisas, mas isso não me dá controle sobre nada, diante do fato de que eu não controlo nem o meu sonho. O homem mais poderoso do mundo pode dormir essa noite e ser visitado por um pesadelo horrível que lhe incutirá uma inquietude, um sentimento esquisito que vai lhe influenciar nas decisões que tomará daqui por diante. E quem disse que ele tem controle sobre alguma coisa? Um político que imagina controlar uma nação, que imagina ter em suas mãos grupos que cedem a todas as suas vontades, que se organizam conforme as suas prioridades, de repente vê o povo nas ruas, invadindo palácios, tentando invadir o Congresso Nacional, e aí ele se olha diante do espelho e tenta capturar, e tenta enxergar aquele poder que ele imaginou que tivesse. E aí quando ele olhar por trás do espelho, ele vai ver um ser humano, atrás do rei, atrás da rainha, atrás do presidente, atrás do multimilionário, atrás daqueles que a gente chama de poderosos. Quando ele olhar por trás dessa camada, o que ele vai ver é um homem, é uma caveira, coberta de carne, de veias, de órgãos, de pele, de pelos. Um animal humano entregue à imprevisibilidade do amanhã, do futuro, sem poder dizer ou afirmar com toda certeza que amanhã vai acordar. Te incomoda falar sobre isso? O que você sente quando a gente toca nesse assunto, quando eu lhe pergunto sobre isso? A maioria das pessoas se sente muito mal diante dessa constatação. É muito difícil eu perceber que eu não tenho controle, que a minha intelectualidade, que a minha sabedoria, que a minha beleza, que o meu poder, que o meu dinheiro, que o meu status não me garante. nada, a não ser a admiração de uma, duas, seis, dez, ou um milhão, ou um bilhão de pessoas, mas isso significa o quê? Diante da minha própria relatividade. O que vale para mim se o mundo inteiro sair na rua com cartazes, com a minha, com o meu rosto careca e de barba dizendo amamos o Flávio Siqueira? Aplaudindo tudo o que eu digo. O que que isso importa? Que peso isso tem na balança da minha contradição, da minha fraqueza, da minha vulnerabilidade existencial, física e humana? do que adianta eu ganhar o mundo todo, eu ganhar todos os corações, eu ganhar todas as pessoas, eu ganhar todas as mentes, se no meio disso tudo eu me perder, me perder de mim, me perder no caminho, me perder na jornada daquele que segue, sabendo que enquanto caminha, apesar dos pesares, se encontrará. Olha, eu não estou hoje aqui para lhe dar respostas prontas, ou fáceis, eu não estou aqui hoje para lhe falar palavras doces, eu não estou aqui hoje para lhe fazer se sentir super humano, pelo contrário, eu estou aqui para lhe inquietar mesmo, para lhe colocar a pulga atrás da orelha e fazer com que você reflita sobre os reais valores que têm sustentado a nossa auto-percepção, a nossa percepção de vida, a nossa percepção do mundo, a percepção de nós mesmos e dos outros. O que nós chamamos de poder, o que nós chamamos de valioso, o que nós chamamos de contraditório, de fraco, o que nós achamos que vale a pena investir energia, investir intelecto, investir espiritualidade, investir motivação, e o que a gente acha que não vale? Até que ponto a gente não se entregou demais a uma filosofia mercantilista, financeira, dogmática, protegida por casulos construídos de casca de ovo e se esqueceu que diante de toda essa imprevisibilidade, diante de toda essa fragilidade, diante de toda essa contradição, a única coisa que importa é o que eu construo por lado de dentro. Tudo que eu sou para o lado de fora, hoje, amanhã ou depois, mais cedo ou mais tarde, terminará. Tudo que eu tenho para lhe apresentar de bonito, de admirável, de legal, hoje, amanhã ou depois, se diluirá e cairá no esquecimento. Toda a admiração que porventura você tenha em relação a mim ou qualquer outra pessoa é completamente relativa, amanhã pode mudar e depois de amanhã certamente terminará, porque todos nós terminamos. tudo que eu posso amealhar de bens, de dinheiro, de posição, de condição, de projeção dos outros, certamente se desfalecerá com o tempo. A única coisa que fica é aquilo que eu sou. A única coisa que fica é aquilo que eu tenho aqui dentro e aquilo que eu construo para o lado de dentro, porque essa cresce infinitamente e se correlaciona à morada existencial, espiritual, mental que eu construo para mim como ente, como ser vivente e não necessariamente como animal humano. E consequentemente, tudo aquilo que eu posso dar de melhor para a vida e para o outro e para o mundo não se vincula aos meus talentos como profissional, não se vincula ao que eu posso fazer de agrado a um ou outro, mas aquilo que eu posso despertar no outro como luz, como auto-percepção, como clareza do que realmente importa. Nós projetamos na vida a nossa necessidade de segurança. Nós transformamos Deus num líder de religião. nós transformamos espiritualidade em dogmas. transformamos o nosso caminho numa busca vazia, perdida, restrita, finita, vulnerável, fragilizada e exposta em direção a vanidades, a vacuidades, a vazios. Onde é que você se encontra no meio disso tudo? Que tipo de sentimentos você tem enquanto a gente conversa sobre isso? o que te desperta esse nosso assunto? É isso que eu quero que fique contigo hoje. É esse tipo de reflexão que eu humildemente quero que você faça hoje. O que você acha que você tem de poder, de valioso? Quanto isso realmente é algo que vale a pena investir na sua energia? Para onde você está crescendo? É para o lado de fora? Ou é para o lado de dentro? Quais as suas importâncias? O que vale para você? Você está disposto a negociar o que você tem de melhor na sua essência? os seus valores? Os seus valores? A sua pureza de olhar de percepção? A sua sensibilidade de percepção do mundo e da vida em troca de ganhar o mundo inteiro? não sou eu que vou dar essa resposta ela vem de você a minha função hoje é só lhe cutucar e lhe chamar a caminhar a refletir para que hoje e amanhã e sempre possamos crescer juntos